Oi meus amores, tudo bem gente linda? Bora começar mais uma semana, começar mais um dia? Segunda-feira, dia 26, pós-natal, né gente? Bora aí que é a vida que segue. Vou compartilhar um pouquinho da minha segunda-feira. A gente passou um Natal muito bom por aqui, muito abençoado. Espero que o seu também tenha sido um Natal abençoado. Não importa se foi comemorando com a família, se foi com os amigos ou se foi em casa no sofá descansando, gente. Desde que você tenha passado com muita saúde, muita fé. Então, bora aí pra mais uma semana que tá começando e bora aí pedir a Deus coragem, né? Força pra gente continuar que o ano novo tá chegando, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina aqui. A parte de baixo aqui, gente, da sala, cozinha, ela tá toda em ordem, porque ontem mesmo a gente já deu aquela organizadinha pra facilitar aqui a nossa semana. Hoje eu quero mexer lá em cima nos quartos, vou lavar banheiro, retirar lixo, trocar roupa de cama. Já vou tirar o tema de Natal, deixar bem clean aí pra gente receber o ano novo e eu convido vocês a passar esse dia comigo. Bora nessa? Então vem comigo. Gente, antes de lavar lá em cima, já coloquei roupa colorida aqui na máquina e eu vou deixar ela aqui trabalhando enquanto eu vou organizando lá em cima. Aí, quando eu voltar, eu já estendo no varal, ainda tem a branca ali pra lavar e eu vou tirar as roupas de cama agora. Como eu falei com vocês aqui, a cozinha, ela tá tudo em ordem, tá tudo limpinho. A lava-louças tá funcionando, gente. Agora a pia fica a maior parte do tempo assim limpinha, porque a gente pega a louça e coloca lá na lava-louças pra poder lavar. Então, isso tá mantendo muito a cozinha organizada, ó. Então, aqui tá em ordem. Aqui na sala de jantar, gente, ainda vou deixar toda a decoração de Natal. Parece entulhado, bagunçado, mas vai ficar aí. Quando eu retirar essa decoração, colocar uma mais clean, eu vou compartilhar com vocês. Aqui na sala também já tá tudo em ordem. Como eu falei pra vocês, agora em janeiro, mês que vem, né, eu quero terminar de finalizar aqui a minha sala, né, nesse paredão. E eu compartilho com vocês. Eu vou subir aqui, porque os quartos ficam na parte de cima, né. Vou pegar minha sandália aqui pra guardar. A Lorena ainda tá dormindo, gente, que tá cedo, mas aqui a gente sobe o corredor. Aqui tem o quartinho dela, ela tá dormindo. E aqui eu vou começar a limpar, ó. Esse quarto aqui sempre tá organizado, né, gente. Vou só dar uma limpadinha. E aqui no meu quarto, eu vou trocar roupa de cama, ó. Deixar tudo mais clean, lavar o banheiro e vou compartilhar com vocês. Deixa eu colocar vocês no tripé pra gente começar. I went by your house, what a big mistake. For a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Stop pulling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Okay, try to be brave. You'll have so much to save. Take control of your own life. Right now, every mistake makes you feel like a fake. Take control of your own life. Pronto, gente. Recolhi todas as roupas, tanto as roupas de cama que vai lavar, quanto as toalhas. Eu vou descer pra deixar na lavanderia. Aí eu vou voltar pra lavar o banheiro e fazer a nova cama posta. Aí no piso, gente, eu quero dar uma varridinha, tá? E depois passar um nobe com um pouquinho de detergente pra deixar bem limpinho. Primeiro eu vou descer isso daqui. Pronto. 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 1 more drink to swallow it down I gotta get you out of my mind But nobody said it was easy But maybe I should have known Guitar So, there's someone I used to know But nobody said it'd be easy But maybe I should have known 1 more drink to swallow it down I gotta get you out of my mind But nobody said it was easy But maybe I should have known I wanna wake up in the morning With someone new I wanna do the things to say we shouldn't do I wanna wake up in the morning With someone new Live off like it's a breeze and break the rules I wanna wake up in the morning A camera pra aproximar pra vocês Aqui tá mesmo tom, mesma paleta de cores Só que daí tem a mistura de textura Na manta, no cobre-leito, nas capas de almofada Que traz um aconchego Não tem nada lisinho Tudo tem textura Fica muito legal Vou mostrar pra vocês Olha só, meus amores Temos textura na manta Que é esse pelinho aqui Bem gostosinho Essa manta aqui, gente É da loja Etna Mas como vocês sabem, né A Etna fechou Não tem mais no mercado Esse cobre-leito aqui É da Bia Enxovais Também, ó Tá aqui com textura Bem legal Vou deixar tudo marcado na descrição do vídeo Aí eu usei o mesmo porta-travesseiro do kit Esse porta-travesseiro aqui é avulso, gente Ele já tá bem velhinho, ó Tá bem gasto Mas também tem uma textura Esse daqui Eu acho que é do site Tô Decorando Vou deixar marcado pra vocês Essa almofada também com textura, olha Essa daqui é da lojinha FIFO Que fica aqui no centro do Tabuão da Serra A FIFO não tem Instagram E também não tem site Só a loja física Agora, essa almofada aqui Com essa textura, gente Deixa eu ver se tem marcado aqui Não tem no site Mas se eu não me engano Eu acho que é do site Ai, como que é o nome, gente? Home Decor, tá? Vou deixar tudo marcadinho aqui pra vocês Se eu esqueci de alguma coisa Eu vou deixar marcado Cabeceira, você sempre me pergunta É da Simplicitar Tapeçaria Todas as informações desse quarto Vai ficar aqui embaixo Os quadros também Esses quadros aqui, gente É a flor sutil Da Art Shop Quadros E as mesinhas de cabeceira Como vocês viram Foi o mesmo aqui Envelopei E a cama ficou assim, ó Bem clarinha No clima aí de ano novo E eu amei, gente Tô apaixonada Já tirei o pó das coisinhas ali Agora eu vou passar o mop Pra deixar o chão bem limpinho E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente, ó Aqui no banheiro eu lavei o vaso, a pia Deu uma limpadinha ali no espelho, na prateleira Troquei toalhas, ó Gente, tá tudo branquinho, clarinho aí Pro ano novo Essa parte aqui da área do box, onde tem o chuveiro Eu nem mexi não, porque a gente não tá usando Porque aquele chuveiro ali deu problema, tem que trocar E tá aí, ano que vem a gente resolve, gente Mas aqui, ó, essa parte a gente usa bastante Já tá tudo bem limpinho, graças a Deus O quarto, como vocês viram, olha só Tá todo também bem limpinho Tudo clarinho aí, pra gente já entrar no ano novo, gente O lado de cá, que você sabe, não tem muita coisa Tem aquela cômoda ali Mas ali, gente, sempre tá organizado Eu não deixo acumular bagunça, não E do lado de cá, a gente tem o guarda-roupa Eu tô com as coisinhas tudo aqui, ó Porque agora eu vou ali no quarto do meio Calçar minha sandália aqui Porque esse lado aqui ainda tá sujo, gente Vou dar uma varridinha também Um óbito ali, que eu ainda tenho que limpar a corda-lorena Aqui nesse quarto, gente, ó Eu não vou mexer muito, tá? Eu vou só limpar as mesinhas ali Sacudir os tapetes, passar o mop Tirar o pó desse lado Aqui no banheiro eu já tô com a cestinha também Que eu só vou dar uma lavadinha, ó Aqui na pia A gente nem usa esse banheiro Mas eu gosto de deixar ele sempre organizado Do lado de cada área do box, ó Tá com um monte de bagunça E vai ficar aí, gente Só dá uma manutenção aqui Pra manter tudo limpinho A cama eu não vou mexer Ela vai continuar assim A cama eu não vou mexer How you smiled the first time I met you But when I look at you now, there's no trace I guess it's all been erased You tell me that it's over That we just hurt each other But we don't have to end up this way We're underwater We're off the shoreline I try to reach you But you're drifting away We're underwater But there's still time left If we want it We can breathe again Breathe again I'm not surprised that you're feeling this way I've long known that you bothered by something I don't believe that you're right when you say That we're better off this way Aqui nesse quarto Como vocês sabem Não tem muito o que fazer, né? Tirei o pó Dei uma ajeitadinha ali no banheiro Aqui, ó E tá limpinho também, gente Passei o mope no piso Tudo bem limpinho Mais um quartinho aqui organizado Aqui no corredor passei o mope Tá limpinho Coloquei o tapete de volta Agora aqui a gente vai pegar Pra organizar também Nesse quarto aqui, gente Deixar limpinho Pra ficar tudo aí ok Pra semana We don't talk about nothing no more Feels like I've been doing way too much Se inscreva no canal. 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 Amigas, o banheiro aqui, eu lavei a pia, o vaso e também dei uma limpadinha aqui nas prateleiras. Não lavei a área do box, tá? Porque eu gosto de lavar separado pra dar aquele trato. Essa semana eu lavo. Mopi no chão. Aqui a cama já deu uma organizadinha. Aproveitei pra tirar tudo que tem aqui do Natal. Ficou assim, ó. A cama posta da cama posta da semana. Ok aí só pra esperar o ano novo. Aqui na parte de baixo. da casa, né? Tá tudo em ordem, tá tudo ok, nem vou precisar mexer em nada. Vai ficar assim, tá? Espero que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo, organizando os quartos. Se você tá aí cansadinha, triste, vamos lá. Se anima. Cuide da sua casa. Se ame. E bora aí que o ano novo já tá há alguns dias, gente. Cinco dias, né? Então, bora se animar aí. Vamos esperar o ano novo com tudo. Feliz Natal pra vocês. Feliz Ano Novo. E tudo de bom. Beijão. E até meu próximo vídeo.